Impactos do frio, o movimento SOS Combate a Fome promove uma campanha para arrecadar agasalhos e cobertores. O frio chegou e o objetivo é aquecer a população mais carente. O movimento SOS Combate a Fome atende além da Vila das Torres, outras sete comunidades pobres da cidade. Segundo esse padre, é muito grande o número de pessoas que não tem condições de enfrentar o inverno sem a ajuda dos solidários. Nós pedimos a solidariedade das pessoas, especialmente com cobertores e agasalhos, porque nesse frio, nesse inverno, as pessoas da periferia de Curitiba passam por necessidades. Não tem como comprar um cobertor, então nosso projeto leva esses cobertores. As peças podem ser encaminhadas diretamente pela Nossa Senhora Aparecida na própria Vila das Torres. O quanto antes chegar a doação, mais rápido a igreja vai conseguir distribuir. Outra demanda é a alimentação. O movimento SOS Combate a Fome foi criado já nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, em março de 2020, inicialmente com o nome de SOS Vila Torres. No começo, o objetivo era atender a população da vila, especialmente os catadores de papel que foram imediatamente impactados com a pandemia. Em seguida, com a crise econômica que se instalou no país e fez crescer a população desassistida, o movimento passou então a atender outras sete comunidades pobres aqui da cidade, passando a adotar o nome do movimento SOS Combate a Fome. Todos os meses são distribuídas cerca de duas mil cestas básicas, além de produtos de higiene e limpeza. O movimento é mantido com doações da comunidade. As pessoas podem entregar aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida, na rua Guabirutuba, 770, aqui na Vila Torres. Pode deixar aqui sempre, no horário comercial, está aberto a capela, deixe com um dos voluntários aqui. Isso vai ser muito útil para as pessoas que passam necessidade. Reforçando então o endereço para doações, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na rua Guabirutuba, 760, na Vila Torres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL